E vamos para o Cruzeiro, o Cruzeiro que fechou com o Rafael Cabral, goleiro substituto do Fábio. O goleiro, para quem não lembra, Rafael Cabral foi revelado pelo Santos, jogou aí na Europa e agora foi contratado pelo Cruzeiro. Está em reformulação, agora que virou Sociedade Anônima do Futebol com o Ronaldo, o fenômeno, como grande dono. Tirando um pouco da confusão, você acha que é uma boa contratação para o Cruzeiro, o goleiro Rafael? Você acha que o Rafael vai cumprir a expectativa da torcida, especialmente, a gente sabe que depois que sai um goleiro assim, tão grande, como já saiu o Rogério Senna do São Paulo, como saiu o Marcos do Palmeiras, a gente sabe que normalmente os times demoram a se recuperar. Você acha que o Rafael vai conseguir assumir esse posto que era do Fábio por tanto tempo assim, ou Iago, qual a sua opinião desse negócio? Danilo, cara, por incrível que pareça, eu acho que sim. Acho que a torcida do Cruzeiro tem que estar ciente de que o Fábio é insubstituível. O Cruzeiro não vai ter um goleiro, independente da qualidade do Rafael Cabral, de quem quer que seja que assuma essa posição, não vai ter um jogador que represente o clube, que tenha tamanha familiaridade com o Cruzeiro, como foi o Fábio. Quando eu vi a notícia de que o Fábio não renovaria com o Cruzeiro para que ele completasse os mil jogos, eu fiquei chateado porque é um dos grandes ídolos do futebol brasileiro, dos clubes brasileiros, mas o Cruzeiro está destroçado financeiramente, precisa encontrar soluções para conseguir voltar a Série A, para conseguir ter a grandeza que o Cruzeiro merece dentro do cenário nacional. O Rafael Cabral, eu acho ele muito bom goleiro, e eu estranho o fato dele não ter voltado para o Brasil antes. Ele estava na segunda divisão do futebol inglês, estava até vendo os números dele antes da gente entrar aqui, e não são ruins, tem sido titular lá do Reading, foi o goleiro campeão da Copa Libertadores com o Santos, é um goleiro de bom reflexo, de boa estatura, é um goleiro que foi muito decisivo quando a gente teve a oportunidade de vê-lo jogando aqui no Brasil. Eu acho que ele vai se dar muito bem, acho que não vai pesar a camisa do Cruzeiro, e vai ser uma unanimidade em pouco tempo lá na Raposa. Eu gosto do Rafael Cabral, acho que ele vai se dar bem lá no Cruzeiro. Uau!